Mundo Pita Olha que bichano mais artista Ando com balhotas no sofá Acho que ele quer ser alcanista Escalando a mesa de jantar Veja só a elegância Que tem no seu jeito de andar Quando tem sono Vem pro meu colo Me pedindo manhã Ele pinta o sete, faz acrobacia Pula e cai de pé na varra e na folia Chuva de confete Pão de alegria Todo gato é amor e é magia Miau, miau, miau A carne felina é fenomenal Miau, miau, miau A felicidade é sensacional Olha que bichano mais artista Dando com balhotas no sofá Acho que ele quer ser alcanista Escalando a mesa de jantar Veja só a elegância Que tem no seu jeito de andar Quando tem sono Quando tem sono Vem pro meu colo É fenomenal Miau, miau, miau A felicidade é sensacional Que gatinho fofinho Mr. Plot Dando com balhotas no sofá Legenda por Sônia Ruberti